Eu acredito que consegui vender tudo. Estão terminando de reformar o caminhão velho. Estão terminando de reformar o caminhão. Preciso de uma equipe. Tem como? Eu? Todo mundo se ajuda. Pistola! Viu aquilo? Viu aquilo? Viu aquilo? Viu? 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 O que é isso? Boa noite. 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 O Lagiado está chegando! Gostou dessa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rover 2, aqui é Hope 1. O Dr. Rogers é a nossa maior esperança para acabar com o contágio. Encontre Smith na igreja. Ele sabe o paradeiro do Rogers. Hope 1, desligo. Estou precisando. Meias, calças, carregadores, para todas as necessidades das garotas. Vai doer um pouco. Eu te devo o mais forte em grupo. Agora é meu. Nada demais, nada demais. Aqui! Estou pronto. Volta essa arma de novo para mim e vai dar ruim para o teu lado. Está tudo bem aí, meu bem? Sai fora! Sai fora! Onde é que vocês estão, gente? Fuzil de precisão aqui. Sempre na hora errada. Não, não é que você quer ir para o porão. Não, não é que o meu cérebro está me nele. Não, não é que o meu cérebro está me nele. Não, não é que o meu cérebro está me nele. Eu não dou conta. Não, não é que o meu cérebro está me nele. Acha o saco dele e atira lá! Garotão! Ah, são muito mal-educados. Dora e eu damos conta. Comissão aqui! Alguém lá em cima não vai com a sua cara. Arre, meu bem. Está enfraquecendo! Hora de ir. Tô com muita coisa. Pressão aqui! Isso, povo! Fica a cobertura aqui! Preciso disso. Dora! Cuidado! Destrui agora! Tira no ponto preto! Tira! Tirou em mim! Porra! Cuidado! Detonador! Tira no ponto preto! Tira no ponto preto! Tira no ponto preto! Eu acho que gostam de quem demais, tá com o outro. Sem saída! Pistola! Agora eles vão acordar! Precisa disso mais! Agora eu fiquei irritada! Estou com tudo! Fique carregando! Estou com tudo! Fique carregando! Ali! Ferramentas! Olha pra onde a tira! Acorda pra vida! Aqui! Pega isso! Não precisa de munição para sobreviver! Aqui, emissão. Caramba, das grandes ligas. Sempre sonhei em me banhar com o bicho. Hoje eles estão com fome. Emissão, aqui! Me dá só um minutinho. Eu vou pegar pra mim. Comitador! Tá todo mundo inteiro ainda? Achei ferramentas. Aqui, é melhor manter isso aí sempre carregado. Ai, tardendo. Estão vendo? Emissão! Equipamento à vontade. O que temos aqui? Verificando o carro. Não preciso disso. Emissão aqui! O que tá fazendo tão longe aí atrás? Nossa, que sensação boa! Tenho certeza que todos estão bem. Devem estar só se divertindo. Correndo! Len, rodando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Opa, olha o armário médico. Preciso disso aí. Que tal não ir conhecer o criador hoje? Alguém viu a previsão do tempo hoje? Será que eu levo um casaco, cachorro? Atenção! Estou com bala, mas não tem jogado. Bora! Quebre esse galho, vai. Depois que se livrarem dos delatores, a gente abre a porta pra vocês. Que porra é essa? Me desculpa aí. Calé, garoto, olha pra onde atira. Então se a gente mata os delatores, eles chamam os amigos. Se a gente não mata, eles chamam os amigos. Cara, que sinuca de bico. Ainda não acabou o perigo. Tô precisando. Tô precisando. Vai pro chão! Olha! ó... Que tal cobertura aqui? Olha que foi uma festança, ou se foi. Vou dar uma olhada no carro. Ainda não acabou. Viram isso? Vem ali! Olha só onde a tia! Perceptora, por perto! Estou cercado! Vai, vai, vai! Recarregando! Cuidado! Ali! A gente ainda está respirando, então é lucro. Ali! Ah, só pode estar de brincadeira! Recarregando! Cuidado! Vem ali. Vem ali! Vem cá, rapaz! Suprimentos. Não tem honra isso não! Me passando aqui. O fuzil está salto aqui. Vou abrir as portas enquanto ainda estiver rodando. Me dá cobertura aqui! Intentivo! Desonare a linha de tiro! SM! Aqui! Pega isso! SM aqui! Vai doer um pouco. Obrigada, soldado. Eu vou pegar pra mim. Fuzil de precisão! Toma! M&L! Ainda não é hora de comemorar. Estão me ouvindo bem? E aí? Estão aí parados esperando o quê? 儿! Se prepara do Senhor! Já cansei dessas coisas destruindo nossa cidade. Acabem com isso! Agora! Tira de mim! Cuidado! Estão encarregando! Me viram! É, você doeu! Depois que já deu o horário, volta logo pra lá! Recarregando! Eles vão voltar. Já tenho que ter cuidado aqui. Não importa, tenho que ter cuidado com os outros. Eu não tava preocupada. O que é isso? Talvez só um pouquinho no final. Acorda pra vida! Fique carregando! Não se preocupa comigo! Volta! Cuidado! Desconseco! Você fez uma outra nada! Agora você vai morrer! Ai, eu quero contigo mesmo que eu morra! Fique carregando! Quase no zero! Quase no zero! Fique carregando! Fique carregando! Para que esse pinça seja tranquilo! Fique carregando! O que é isso? Como é que você adivinhou? O que você adivinhou? O KSC foi reabastecido. Não esqueça de se preparar antes de sair. O KSC foi reabastecido. 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 Deve ter falecido alguns meses. Deve ter falso. Tchau! Tchau! Tô cansada de tirarem as coisas de mim. O Philips avisou que tava amigo. Vem dar uma conferida no amigo dele, o Rogers. Rogers? O desgraçado levou o meu caminhão, disse que podia precisar. Eu não discuto com o cano de uma arma. Lá em cima ele só vai precisar de uma caixa de madeira. Voltar da mansão a pé é uma bela caminhada. A velha mansão? É, antes ele do que eu. Falei que ele ia ficar isolado, mas ele insistiu. Isolado? Não ia voltar atrás dele. Avisei o Philips que está infestado lá em cima. Mas só deixou eles mais empolgados que nenhum soldado. Tem tantas daquelas coisas lá em cima que a gente enchiu a floresta de armadilhas infintiárias. Já pegaram a gente de surpresa uma vez. Não vai acontecer de novo. Se abasteça. A situação tá feia lá. Discogria! Vaza daqui! Por aqui! O que é isso? Estou errado. Com certeza. É por aqui! Quem atirou em mim? Porra! Desculpa aí. Isso pode ser útil. Parece corretório de quadro de julho. Carregando! Parece que estamos com a porta. Está indo para o outro. Não! Já está indo para a porta. Não! 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 Parece que estamos seguros. Já chegamos? Porque se sim, é uma mansão de merda. Caraca, elas são bem feias de perto. Quem está levando? Ah, que porcaria! Cuidados de ação! Tira a cobertura aqui! Estou sentada aqui! Deixa eu cuidar disso. Olha onde atira, porra! Mas que porra estava fazendo na minha frente? Vou encarregar! Tira essa terra de mim! Hoje não, contagiado! Kaufman, olhe para os contagiados e tenta acertá-los! Estoura a cabeça dele, porra! Estoura a cabeça dele, porra! Sabe do que mais tanto falta? Curtir os meus irmãos, ficar de pijama, comer aquele pãozinho e ver desenho animado sábado de manhã. Tempos mais simples, guri. A gente sempre quis ser daquelas equipes, sabe? Enfrentar vilões, desmascarar monstros, resolver mistérios. Só que agora os monstros... E tem muito mais arma e matança do que eu imaginava. E o único mistério que a gente... Acabou com o clima, guri. Aqui, ó! Ah, preciso me tratar. É um dia de sorte! Como é que é? Oi? Se tiver alguém ouvindo, recebi mais suprimentos dos nossos amigos e patrocinadores do KSC. Muita coisa boa e muito essencial. Podem confiar em mim. De onde essas coisas vieram? É isso que a gente vem se perguntando. Impossível isso ter se originado nesse planeta. Todos aqueles personagens mandando foguetes particulares para o espaço. Você olha nos olhos desses indústros? Parece vidro. Eles não vieram do mesmo lugar que íam. Isso eu garanto. O que já era? Aí. Aliás! Valeu, Hoff! Para trás! A sorte favorece os destemidos Bom, por via das dúvidas Olha que foi uma festança Ou se foi Tô precisando Atirando no meio dos olhos Eu tenho que voltar logo Tira essa merda de mim O que é isso? Você tá de que lado? Foi mal Conseguimos Não preciso disso Isso pode ser hoje Não preciso disso É por aqui Um segundo pra eu me tratar Sabem o que esse som quer dizer? Isso aí é hora do Jota Eu vi uma coisa no outro dia Eu arrisquei ir atrás de linha E lá tava a criatura Grande pra Dedéu E mais feia que o capeta Me lembrou daqueles filmes de ficção científica dos anos 50 Que eu assistia com meu pai Só que os efeitos especiais são bem melhores agora Fica-te no meio dos anos 50 Fica-te no meio dos anos 50 Fica-te no meio dos anos 50 A sua cara parece uma bunda de babulhido, só que vede bem mais! Recobre, recarregando! Fecha a porta! O que está acontecendo aí, de amor de Deus? Nada aqui! Nada como passar raspando! Mas essa foi o outro... O outro é o propósito dela! Haha! Isso é o que estou fazendo! Então.. Vamos começar! A comparação do o barco de bebê vidal... ... é ótimo! É só pensar em estarmos aí... .. tipo de bebê que a arroz e tracking, ... então, não dá pra mim! Música Amém. Amém. O caminhão do KSC acabou de chegar e recheado de brinquedinhos novos. Acho que tem alguma coisa... O caminhão do KSC. A segunda patrulha voltou. Depois de fazer a terceira limpa seguida. A segunda patrulha voltou. Cuidado! A segunda patrulha voltou. 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 A segunda patrulha voltou.